Boa tarde galera, aqui é o Pedro Maia que está começando mais um vídeo nesse canal bora conferir? Está difícil demais de viver, oi Sebastião você não acha um trabalhador mais para trabalhar? você chama um trabalhador e quer vir, quer ganhar mais do que ele vale? Está difícil de mexer com as coisas? Você plantou mil, Pedro? Eu plantei uns dois sacos, só para a despesa porque comprar mil do preço que está não compensa não? Papai, até bom você ter plantado o pai tem umas dez porcas lá, tem um quadro que está criando será que umas três para o serão? Porca? De graça? De graça De graça De graça, para pagar só o frete para buscar Olha, você vai me dar de ver? Vou pagar só o frete Você tem foto dessas aí para me ver? Tem aqui Nossa, que leituada ajeitada, menino Tudo isso aí? Gente, aqui aparece até tanto de cinema, olha Olha, olha o tanto de leitão que essa porca criou, Gabriel Olha, tudo pintadinho, olha Olha, quer ver, olha Que bonitinho Ô, Bastião, você vai me dar de ver, Bastião? Que trem legal, menino Nossa senhora, eu fiquei contente demais Olha o tamanho da porca que eu ganhei Ficou alegre, Bastião Você vai me dar qualquer uma dessas aqui? Qualquer um E que dia que você pode buscar? Que trem, Bastião? A hora que você quiser buscar Eu vou arrumar Que dia que você vai estar lá para mim? Nossa senhora nem deu nessa noite, não, hein? Mas eu trabalho de noite A hora que você O dia que você quiser buscar Vamos lá durante o dia? Cê não vai depender, não, né? Não, de jeito nenhum Cê está dando Só você arrumou o carreto Tem branca e tem pintada Eu vou querer uma branca e duas pintadas dessas Então Ô, Bastião, eu vou ficar muito Se Deus que te ajude, meu filho Eu ia comprar um leitãozinho essa semana A hora que você quiser buscar Pode ir lá buscar Então tá bom, Sebastião Depois da manhã nós vamos lá Vá uma hora se quiser ir Beleza, brigadão De nada Vem outro lá Ô, seu Pedro Opa Onde é, seu Pedro? O Pedro está ali Acho que ele lá vai para o banho Ô, Pedro Gente, está no banho? Tem um moço aqui te chamando O que você quer com ele? Traz a porca, meu pai Deu para ele Ah, ele veio trazer suas porcas Quem vai trazer? Como é que o cara está vindo trazer a já? Trouxe aqui para você, ué? Traz a porca Trouxe? O menino vem de carro aí, né? Não, eu trouxe na moto Você não falou que era três porcas, rapaz? Mas é três porcas Duas Uma grande e duas Menores Aqui, ó Ô, Bastião Você falou que é porca criadeira Você me mostrou a foto de porca Criando lá, então Mas eu te falei Que era duas Menores E uma maior As porcas está aí, ó Você é porca de parafuso Desgrama Mas é porca Não deixa de ser porca Mas a gente Você me fez Gastar tanto Para fazer um chiqueiro, Bastião Mas eu falei com essa quipoca De que material que era Eu não falei, não Ele vai te matar agora, bobo Olha que é o tipo da porca, olha E na verdade Essa é grande mesmo Não consigo me acerar Da puta nenhum Chegar aqui Querer me enrolar Encher minha cabeça De palhaçada Os comungados Chegar aqui agora Me falam alguma coisa Pra ser uma coisa Chega Eu não mais vou acreditar Olha a cabeça Que é a peste Que foi porca de parafuso Pra mim Chegou sério E falou de velha Já deu no nariz dele Já deu no nariz dele